Olá pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Bia Fitas. Aqui agora vai ser mais um novo local pra gente poder ter contato, pra gente fazer mais amizades, pra gente ficar um pouquinho mais próximo. Eu relutei muito pra fazer esse canal, mas como muitas me pediram, vou tentar. Vamos lá, nossa, vou conseguir administrar isso aqui também. Eu vendo materiais de artesanato, comecei com fitas estampadas importadas e aí a gente foi crescendo, crescendo, graças a Deus, a gente conseguindo ir fazendo dinheiro e conseguindo comprar cada vez mais novidades pra vocês. Hoje a Bia Fitas vende fitas estampadas nacionais e importadas, fitas lisas nacionais e importadas e vendemos também outros produtos, como manta, manta de estresse, chiclete, de pérolas, bicos de pato, tiara, pompom de vários tamanhos, com cores misturadas, com cores únicas, meias de seda, apliques e pingentes que tá sendo assim a febre, o sucesso do momento. Então, pra quem não me conhece, meu site é www.biafitasecia.com.br Pessoal, aqui vai ser um canal pra gente poder ficar mais junto. Vou procurar estar trazendo pra vocês e mostrando novidades. Quem sabe eu consigo me arriscar a fazer algum lacinho com os meus materiais. Ai, se eu tiver coragem, eu vou ficar muito feliz. Acho que vai ser legal pra vocês também, né? Vamos ver se eu consigo. E vai ser um canal também que a gente vai estar fazendo as propagandas, falando pra vocês das novidades, promoções, sorteios. Enfim, eu acho que vai ser bem legal. Vou mostrar pra vocês a primeira novidade que eu vou mostrar aqui no canal. Pra quem pediu muito, Biafita está trazendo organza da Sanding. Tunda-feira já vai estar no site essas organzas lindas, lindas, lindas. Olha só isso. Deixa eu mostrar a rosa. Olha isso, gente. Olha que coisa linda. Preço o mínimo possível. Esse é meu lema. Eu preciso tirar um trocadinho pra ajudar aqui em casa e fazer vocês felizes. Não quero ficar rica. Nunca foi a minha intenção. aqui. Outra novidade. Pra quem pediu muito, eu tenho umas que me pediam muito. Olha, eu relutei. Relutei não por nada, não. Relutei porque eu queria que sobrasse... queria que sobrasse dinheiro pra outras coisas, mas agora, graças a Deus, eu consegui investir. Ó. Elástico de viés da Sanding. Ótimo, né? Chegou hoje em duas caixinhas da Sanding, onde vieram alguns bicos de pato, onde vieram um monte de cores de organza. Depois eu vou botar as fotos aqui pra vocês verem. Se eu não conseguir botar, se eu não souber editar, eu vou postar na página, tá? De novidade vai ter as organzas e as fitas de viés. Eu consegui algumas cores de tamanho 38 e muitas cores de tamanho de 52 milímetros. Comprei mais tiaras também e mais bico de pato. Segunda-feira já teremos tudo lá no nosso site como novidades. Graças a Deus. Outras coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês são algumas fitas também, ó. Segunda-feira vai estar no site. Gente, olha essa aqui, gente. Para tudo, né? Essas escamas, gente. Eu tenho vontade de ficar com tudo pra fazer laço pra minha filha. Mas, ó, não sobra tempo. Sobra tempo. Eu até tento, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu fiz pra ela. Olha que linda essa. Ó, ela tem um brilhozinho. Vê se vocês conseguem. Deixa eu ver se tá desfocado. Acho que foi agora. Ela tem um brilhozinho, tá vendo? Ah, é muito linda, gente. Essa aqui é número 5 e essa aqui é número 9, tá? Essa aqui, da Gitex. Segunda-feira. Linda também, né? Demais. A Gitex tá com uma linha de escamas muito lindas. Olha essa. Linda, né? Fora arte e fitas, né, gente? Arte e fitas é tudo. Vai ter outra novidade também, eu acho. Olha essa aqui também, essa aqui em portada. Segunda-feira também vai estar lá no site. A outra novidade que está pra chegar. Ainda não chegou. Mas acredito que chegue entre amanhã... Amanhã é quarta? Entre amanhã e quinta-feira. Eu acho que vai chegar. Corburão para laços da Progresso. É, estou muito ansiosa. Vocês estão? Porque eu tô muito. Doida que chegue logo. Porque, assim, eu acho que eu vou conseguir fazer um preço bem legal. O Progresso tá vindo com um preço bem competitivo. E, gente, sem falar que eles fizeram testes e mais testes. E tá maravilhosa. É, maravilhosa. E vai ser aqui, na Bia Fitas, que você vai comprar todas as cores da Progresso. Comprei bastante, investi bastante na Progresso, porque eu tô acreditando muito neles. Então, vamos ao que interessa? Vamos fazer esse canal crescer, ó. Vamos fazer esse canal crescer pra que a gente continue, assim, mais próximas e conversando. Vamos fazer lives pra gente poder bater papo. Falar de materiais, trocar ideias, né? Vocês me solicitarem coisas. Vamos ver. Tomara que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas possíveis. E ir crescendo juntas. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Porque acredito que aqui vai ser um novo lugar pra gente poder se encontrar, conversar, bater papo, trocar ideias. E é isso, gente. Até a próxima, pessoal. Beijão no coração de vocês. Beijão no coração. 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 Obrigado.